A missão do líder do PT é espinhosa. Ele veio à tribuna responder as minhas afirmações, que também são afirmações dos jornais e são denúncias do Ministério Público. O líder do PT mencionou meu nome mais de dez vezes. Eu não sei se ele quis usar o mesmo método que o presidente do PT quis usar quando ameaçou processar o procurador José Carlos Blatt por ter denunciado o desfalque que o tesoureiro do PT, o atual tesoureiro do PT, deu tomando dinheiro de pessoas que compraram apartamento e não receberam porque o dinheiro foi desviado para a campanha do PT. Eu sei que o deputado líder do PT está cumprindo o seu dever. Não vai me intimidar nunca. Ele me conhece, não vai me intimidar nunca. Ele tem que procurar separar a figura de Dilma Rousseff, que é inseparável da figura de Zé Dirceu. E tentou também dizer que Zé Dirceu não era igual a Paulo César Faria. O caso que é trazido do Bancop, a ação do ex-deputado José Dirceu, que é citado frequentemente, que é um homem que tem vida pública, que tem suas ações, seus negócios, com todo o direito, que transita com a liberdade que permite por vivermos num país que garante essas liberdades. Era um negociante. Eu conheci Zé Dirceu, conheço a sua história, ele nunca foi negociante. Só virou negociante agora porque o PT está no governo. E os negócios dele vão de vento em poupa. Vento em poupa. Tanto o líder do PT fez um esforço muito grande para defender a sua legenda. Eu não tive dificuldade nenhuma de defender o comportamento do meu partido no episódio de Brasília. Nós tiramos todos os acusados, enquanto o PT deixa que os acusados continuem tesoureiro da campanha, que é o tesoureiro do PT, e coordenador da campanha, que é Zé Dirceu. Tanto eu não vou me intimidar, eu não vou parar de acusar as falcatruas que estão sendo feitas. E também não deixo de reconhecer que o presidente Lula foi, acertou quando ele manteve a política econômica, do governo passado, o governo Fernando Henrique, manteve um deputado do PSDB no comando da economia, o ministro, presidente do Banco Central, conseguiu manter a inflação sob controle e manteve e ampliou os programas sociais. Eu não tiro esse mérito, mas o Brasil precisa de uma nova fase, uma fase de liberdade, uma fase de crescimento, uma frase de afirmação, de geração de empregos e, sobretudo, uma fase em que as pessoas voltem a ter confiança, voltem a poder dormir nas suas roças, possam dormir nas suas casas, possam andar nas ruas sem o medo de ser assaltado e sem o medo de ser assaltado por ladrões comuns e por tesoureiros do PT. Obrigado. Obrigado.